Minha amiga, tá sem grana pra comprar uma fantasia pra pular aí o carnaval? Então a dica de hoje é muito bacana, hein? É uma saia de tule fácil pra adulto, que você faz ela rapidinho Em meia hora você improvisa essa fantasia, essa saia e vai aí pular o seu carnaval, hein? Gostou da dica, minha amiga? Então deixa um like aqui já pra mim E se você quer aprender, então assiste esse vídeo até o final E também lá no final do vídeo tem um presente pra você Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal Se você é nova por aqui e ainda não me conhece Eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando Muito prazer Agora amiga, se você ama artesanato, gosta muito de artesanato Você está no canal certo Por isso, se inscreva aqui agora, ative o sininho Pra você não perder mais nenhum vídeo novo Porque todas as terças, quintas e sábados, amiga Tem vídeo novo aqui no canal, muito artesanato Aqui é puro artesanato Então se inscreva, tá bom? E outra coisa, se você gostar da dica Sempre deixa seu like e o seu comentário Ah, compartilha com as amigas também, tá bom? Então vamos ao passo a passo Bora lá fazer a nossa sainha rapidão Vamos precisar de mais ou menos 50 centímetros de elástico E vamos emendar ela desse jeito, ó Pode ser a máquina, pode ser a mão, tá? E vamos fazer esse elo Vamos precisar de uma tesoura E retalhos de tule Você vai recortar, você vai precisar mais ou menos 2 metros de tule, 2 metros e meio E vai cortar ele em tiras assim, ó Tá vendo? Dos 10, 15 centímetros mais ou menos de tira No comprimento, na largura do seu tule, certo? Tá, ela vem em fábrica já Com 60 centímetros dobradinho No total de 1 metro e 20 Então você pega Se você quiser ela longa Você corta nos 60 centímetros Se não, você pode dobrar e fazer aí Muitas tirinhas de tule, tá bom? Aí vai da sua preferência Da maneira do comprimento que você quer Bom, eu peguei uma caixa de papelão aqui, ó Pra me auxiliar Nesse projeto Nesse passo a passo, tá? Então acha aí qualquer coisa que te auxilie Tá? Dessa maneira como eu estou fazendo, ó E é bem fácil, tá, minha amiga? Bem rapidinho, bem legal Você vai pegar as suas tiras Vai pegar Vai unir ponta com ponta Dessa maneira Tá vendo, ó? E vai fazer esse arquinho aqui, ó Essa argolinha aqui, ó Vendo, ó? Isso Vai pegar ela E vai passar por baixo do elástico E passar por dentro dessa argolinha assim E puxar, ó Tá vendo, ó? Vai ficar assim Já ensinei esse passo no canal Em um outro vídeo, tá? Mas aqui tá bem explicadinho, ó Une as pontinhas Pega lá na argolinha Passa por baixo do elástico Passa por dentro da argolinha E puxa Ó E você vai fazer isso em toda a volta do elástico, tá bom? É bem simples, bem fácil Você requer um pouquinho de paciência, tá? Mas o resultado vale a pena E o passo é só esse Vai fazer isso em todo o elástico Eu acho... Eu fiz com dois metros Se você quiser mais cheia Você compra mais tule Aí vai do gosto, tá, minha amiga? E vai fazendo, ó Passa, tá vendo? Vai ajeitando Tá bom? Se você já gostou da dica, minha amiga Deixa um like aqui pra mim Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva, hein? Porque toda semana Terças, quintas e sábados Tem vídeo novo aqui no canal E eu sei que você não vai querer perder mais, né? Porque é muito bacana, hein, minha amiga? E outra coisa Me siga no meu Instagram Sabe por quê? Lá todos os dias Eu posto muitas dicas Ideias, sugestões Pra você se inspirar aí no seu artesanato É muito bacana, hein? Vai lá, faz uma visitinha E me ajuda, tá, minha amiga? Porque eu tinha um Instagram E eu fui hackeada E perdi todinho Estou começando zero Então, me ajuda Não custa nada E você vai gostar É bem bacana E é isso Vai fazendo isso Toda a volta do seu elástico Tá vendo, ó? Requer um pouquinho de tempo Um pouquinho de paciência Mas eu acho que em meia hora Você consegue fazer toda a volta aí Do seu elástico Tá certo? Então, olha Mais uma vez Você passa Passa por dentro da argolinha E puxa Simples assim, minha amiga Sem segredo nenhum Amiga, vou dar uma pausinha De um segundinho aqui Com você Porque eu quero te dar Um presente Bem bacana Que eu sei que você aí Minha amiga iniciante Ou minha amiga artesã Já profissional Que tá com o seu estoque aí Bem abaruladinho Cheio de peças aí Que tá encalhada Que você não tá conseguindo vender Eu tenho a solução Eu vou te dar um mini curso Com sete aulas da Karine Otto Pra você aprender A vender de vez O seu artesanato Isso mesmo É um mini curso gratuito De como vender o seu artesanato Pra você ganhar Vamos terminar de ver o passo a passo Que eu parei aqui pela metade Que lá no final Eu vou te ensinar Como você vai receber Esse mini curso Combinado? Então assista O resto do passo a passo Vai até o final Que eu te explico a foto Vamos lá? Bom Depois de todo pronto Olha Já acabei aqui De passar no meu elástico Tá vendo? Muito fácil Tá pronta O que vamos fazer? Vamos dar uma acertadinha aqui Tá vendo? Ficou alguns com pontas Uma maior que a outra Tá? Você pode dar uma melhoradinha aqui Dá uma recortadinha Depois você vai colocar no corpo Da sua cliente aí Da sua filha Da sua neta Pra quem você for fazer a sua saia Coloca no corpo E assim você dá os últimos acertos aí Tá, minha amiga? Mas antes, ó Tira todas as pontinhas Tá vendo? Vai dando aquela ajeitadinha Vai entregando aí o seu amor O seu carinho Que eu tenho certeza Que você tem muito aí No seu artesanato E vai acertando Tá vendo, ó As pontinhas que ficaram Aí você coloca no corpo da pessoa E faz o arremate final Tá certo? Não é fácil, minha amiga? Não dá pra fazer aí rapidinho De última hora Uma fantasia bem bacana? Claro que sim! É só você usar aí a sua criatividade, minha amiga E o material é bem baratinho A sua fantasia vai ficar uma graça Aí você pode colocar umas lantejolas Você pode colocar uns pomponzinhos Igual eu fiz na sainha da Pietra Enfim, improvisa Que eu tenho certeza Que vai fazer muito sucesso aí no carnaval, tá? Faz uma tiarinha também bem bacana Tá bom? Então é isso Espero que você tenha gostado Deixa um like aqui pra mim E eu te espero no próximo vídeo Bem fácil, bem bacana Esse passo a passo Né, amiga? Tenho certeza que você vai fazer muito E vai fazer sucesso aí no seu ateliê Bom, Debbie Como é que faz pra mim Receber o minicurso que você prometeu? Simples, amiga Aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar o link do meu WhatsApp Basta você clicar Deixar seu nome E dizer que veio do meu canal Que eu te envio na hora O minicurso gratuito Só que Você não esqueça de deixar seu nome Pra me saber com quem eu estou falando Tá bom, amiga? Agora, se eu demorar um pouquinho Não fique brava com a Debbie aqui Que assim que eu ver a sua mensagem Eu te envio na hora Tá bom? E se você gostou desse vídeo Desse passo a passo Amiga Deixa seu like aqui pra mim Ele é muito importante Tá bom? Eu vou saber que você está gostando Dos vídeos que eu trago aqui E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Porque aqui é puro artesanato E eu faço esse passo a passo pra você, minha amiga Com muito amor e com muito carinho Então, de recompensa Eu peço só o seu like E os seus comentários É claro, se você gostou do vídeo Ou não Tá bom? Então é isso, minha linda Um beijo no seu coração E eu vou te esperar no próximo vídeo Tchau